Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 GOOOOOOOL Gilmar De cabeça a bola foi no cantinho no cruzamento que veio do Paulinho lá do lado esquerdo. Ele se antecipou, Leandro Amara que estava acompanhando. De cabeça uma casquinha para desviar, ela foi no cantinho, não deu para o Darlene. Veja de novo, Cuiabá sai na frente. É o Paulinho, ele na bola, pé esquerdo, a cobrança fechada, venenosa. Deu um tapinha na bola o Darwin. Essa cobrança para o goleiro é terrível. O que ela vai fazer na curva na direção do gol, não dá para sair de repente. Luiz já acelerou a jogada. Dabson enfiada de bola para o Enan. E a saída do Vitor Souza. Foi precisa para evitar o domínio do Enan. Que bola em pé. Sobrando com Felipe Marques, já fez a abertura para o Edmar. Colocou na frente a recuperação do Luiz Otário. Era que Luiz voltou para ajudar na marcação. Rodolfo reclamou de um toque. A bola bateu no braço do Rodolfo. A mania do jogador reclamar, pedir o pênalti, pedir a infração. Aí o Rodolfo ficou com o braço erguente. Boa assistência pelo lado esquerdo. Rodolfo bateu cruzado fraquinho. Tocou na bola o Darlene. Olha a vida do Darlene. Foi no primeiro tempo do Vitor Souza, né? Mas com essa área que está ali. Igor Meritão vai arriscada aí. A bola subiu sem perigo algum. Esporte vem. Rodolfo vai arriscada aí. Sem direção. Sem Paulinho. Vem a cobrança na primeira trave. Teve dois mil. Anderson Conceição passou da bola. Veio que esquisito. Deu certo. O Felipe Marques está na área. Darley! Espetacular mais uma vez o goleiro do Botafogo. Não acreditável. Olha o rebote. Felipe Marques! É um bombardeio do Cuiabá, hein? Reclamando da distância. Barreira vai andando. Nadson. Nadson. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Boa abertura. Jean Patrick. Fez o levantamento. Pegou mal. Fez o corte. Mais atrás. Tenta o levantamento. Mergulho de cabeça ali do Murilo. Teve rebote do Nadson. Mas pegou mal na bola. É a primeira chegada do Botafogo. Não lança. Busca espaço. Tenta o lançamento pro meio. Vai sair o Vitor Sousa. Essa bola sobre o Anderson Conceição. Olha o Alê pra dominar. Chegou na marcação Jean Patrick. Gol! Gol! Laço do Cuiabá! Pela jogada. De pé em pé. Consciente. No toque. Ocupação de espaço. Movimentação. Paulinho. Felipe Marques. Alê. Jean Patrick. Condição ali. Legal. Cobrança do Paulinho. Fez o levantamento. do Tarles. E aí a pita. José Washington.